Meu caro de cá, como é que vai você de cá? Bom dia! Bom dia Milton, prazer falar com você, há quanto tempo a gente não tem essa oportunidade. Sempre é uma satisfação muito grande, não só pela audiência do seu programa, mas pela sua qualidade como profissional e como pessoa também que a gente sabe que eu tenho um respeito muito grande e uma admiração pela minha pessoa. Da mesma forma eu tenho com você. É um prazer muito grande poder falar com você. Ô Dicar, eu gosto muito de você mesmo porque, sabe, você nasceu na época errada. Se você joga hoje, você era titular do Real Madrid, Barcelona, Manchester City, United, em qualquer canto e na seleção brasileira também, viu Dicar? Você não foi pra seleção porque você ficou escondido na Ponte Preta. É, na verdade, eu acho que hoje o futebol tem a maior visibilidade, né, em termos de imprensa, de mídia. E eu não me arrependo não, viu Milton, porque eu tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores. Ao lado de grandes jogadores e contra grandes jogadores. Pelé, Invernino, Tostão, Admir, enfim, uma infinidade de jogadores acima da média. Que eles consideraram realmente gênio. Então, foi uma época muito boa. A minha concorrência, em termos de seleção brasileira, era muito grande. A qualidade era muito grande. Não tinha como você, na Ponte, concorrer com Admir Dami no Palmeiras, com Invernino, com Corinthians, com Tostão. Enfim, todos aqueles que você já conhece, você viu a qualidade de cada um. Mas, foi uma fase muito boa, não me arrependo de nada, não. Eu só tenho a agradecer. Porque mesmo jogando na Ponte, uma passagem rápida pelo Santos, quatro anos na Portuguesa, eu, felizmente, eu sou reconhecido até hoje como um jogador de ótima qualidade. Isso me deixa muito feliz. Além de craque, você teve um nome, você tem um nome diferente. Se você chamasse Thiago, Felipe, você ia sumir. De cá, só tem um, entendeu? Zé Carlos tem milhões de Zé Carlos, milhões de Toninhos e tal. De cá, só teve um. Por que de cá? Eu acredito que deve ser no tempo de criança. A gente vinha lá de aquelas peladas de rua. Então, a gente não tinha time para jogar contra. Principalmente sete, oito anos, sei lá. Então, a gente jogava contra o time de cá, contra o time de lá. Ou seja, o time da rua de cima, contra o time da rua de baixo. Então, a gente fazia esse mexido para poder ter uma atividade. E eu acredito que partiu daí. Porque o meu nome é Oscar Salles Bueno Filho. Não tem nenhuma ligação, né? Nenhuma possibilidade de um apelido nesse nome, no sobrenome. Eu acredito que foi daí. Só pode ser, né? Essas brincadeiras de rua. Que acabou pegando legal. E meio estranho, né? Porque de cá, de lá, aí falavam assim, cadê o de lá? Tá lá. Enfim. Mas foi legal, viu, Milton? De fato, teve o lado bom dessa história aí. E o detalhe é o seguinte, né? Porque naquelas peladas de rua... Eu tenho quatro telefones aqui. É muito telefone. É um inferno. Eu tenho dois quantos e dois antigos aqui. Agora é o seguinte. Naquelas peladas de rua, você lembra que não tinha trave e muito menos travessão. Então, cara, a trave era um tijolo. O outro é um tênis. Então, você chutava e a bola alta... Foi gol. Não. Foi fora. Foi alta. Foi alta. Mas era no olhômetro. Precisava de árbitro vídeo na pelada. Não. Você jogava, pitava, né? Discutia. Foi legal. Eu tenho muita saudade desse tempo. Eu acho que aí a gente aprendeu muito, sabe? Não só em termos de futebol, né? Mas também a mensagem que a gente formou. E até hoje, graças a Deus, eu tenho muita amizade. Daquela época ainda. Mas é legal porque dava muita confusão, né? Como que você vai saber? Foi alta, não foi? Foi por dentro, não entrou? Enfim. Tempo bom, viu? Tempo bom. E outra. Lá na minha terra... Eu nunca joguei porcaria nenhuma. Mas eu assistia tudo. Treino, jogo, né? Quando ia jogar. Time de mococa. Rádio de mococa. Ia também ao Cruz Preta de Alfenas. Até a Caldense. Tinha um time de Itapiratiba lá que era da granja do Maneco. Que ele trazia jogadores juvenis do São Paulo. Pegava jogador do Comercial do Ribeirão Preto. Então o nosso estádio lá em Muzambim lotava. Ou seja, 1.800 pessoas lotavam o estádio do professor Antônio Milhão. E o detalhe é o seguinte. As regras antigamente, lá nos anos 50 e 60, tinham umas regras assim. 2 num era falta. Lembra de 2 num é falta? Lembra, né? Depois a Alemanha, lá na Alemanha Ocidental, na Copa de 74, a Holanda inventou 8 num, 7 num, 6 num. Antigamente 2 num era falta. Bola prensada era da defesa. 3 corne valia um pênalti. E 3 bola na trava valia um gol. Exatamente. Isso aí, com o tempo mudou. Você sabe que, falando do passado, eu tenho uma recordação muito legal em termos de rádio, que foi na Copa de 58. Então tinha cremesse lá no bairro, até fazia aquelas cremesse para ajudar a paróquia, tudo. Eu era molecão, né? E tinha aqueles alto-falantes e transmitiu o jogo da final da Copa do Mundo. Só que ventava, então... O alto-falantes, agora consumia a roça. Daqui a pouco voltava. Vou falar pra você. Era uma sensação, não só pela torcida, mas na expectativa do negócio funcionar de acordo. São coisas boas, né? Do passado, coisa alegre, gostosa da gente reviver. Olha, Odicá, em relação ao jogador reserva, aqui em São Paulo, até hoje é dito que o jogador foi pro banco. O jogador foi pro banco. Lá no Rio de Janeiro, o jogador foi barrado. Agora, lá no interior meu, era assim. O jogador foi pro barranco. Porque os reservas ficavam no barranco do lado do campo. Você lembra disso? Hoje eu lembro. Porque o campo que eu comecei a jogar futebol, na verdade, hoje é a faculdade, ele era um barranco mesmo. Então, tinha até um, em cima do barranco, não era nem grama, era um capimzinho, meio misturado com grama e mato e tal. Mas, aí eu falava assim, porque não tinha suplente, não tinha reserva. Então, o cara que não jogava era barranco mesmo. Hoje é barranco. Cadê fulano? Hoje ele tá no barranco. E tinha também, parava o jogo, o juiz parava o jogo, chamava o massagista. O cara ficava com um garfo, uma espécie de agulha, um agulhão com um barbante. Porque no meio do jogo, principalmente quando chovia, saía barbela da bola de capotão. Você lembra disso? O que eu lembro muito, você falou de massagista, que naquela época ainda usava aquela caixa com uma cruz, né? É, a cruz vermelha. Com chuva. É, futebol. Futebol mudou pra melhor nessa época. Porque os gomos da bola, com o jogo em andamento, os gomos iam se soltando, entendeu? Aí o juiz parava o jogo, chamava o massagista, porque todo massagista tinha um garfo, era um grampão com barbante. Aí ele costurava aquela barbela que saiu pro jogo seguir. E teve um jogo uma vez lá entre esportivo de Guaxpé e Muzambim, e nós tínhamos um bec central chamado Euripe Dispires. Ele era muito ruim, mas ele era o dono da bola. Aí o técnico, Márcio Vieira Gomes, o delega, substituiu ele. Ele falhou duas vezes, esportivo com um central avante chamado Pachá, fez 2x0. Aí o delega tirou, tirou, botou lá, botou um outro bec, o Pedro Catocheira, no lugar do Euripe. Sabe o que fez? Ele pegou a bola de baixo do braço, foi embora, acabou o jogo. Só tinha uma bola. Ele era dono do Bazar Pires, que vendia material esportivo também. Então você conta isso hoje? A tua pensa que é mentira, mas antigamente era assim. Essa bola de capotão aí, quando chovia, então, ela pesava três vezes mais. E quando pegava um chute nas costas, na perna, ficava aquela marca do cadarço, né? Porque ela era amarrada. Eu vou falar pra você, hoje não, hoje a bola é levinha, é uma pena, chuteira nem pesa, meião. Pô, eu jogava com meião, quando eu comecei jogando no profissional da ponte, 66 ainda, aquele meião tipo de lampo. Então eu vou falar pra você, com chuva... Não, e a camisa molhada pesava 200 quilos. Então, você imagina, camisa, o calção e o meião. O meião não segurava, ele abaixava. Quer dizer, então, além de você carregar o seu peso, você tem que carregar o peso do material, né? Imagina como é que era. Agora, de cá, então, de vez em quando, o Muzambinho recebia lá o time maior, né? Então, vinha lá o Paulistinha, do comercial de Ribeirão Preto, no time lá da Granja do Maneco, de Itapiratiba. A Luísio Mulato, que tava jogando na portuguesa. O goleiro, que era Toninho, o nome dele mesmo, no Palmeiras, virou Doná, de São Sebastião da Grama. Você deve lembrar do Doná, o goleiro. Doná, lógico que lembra. Então, ele morreu... O Flamengo jogou no comercial de Ribeirão, né? Não, ele jogou no Juventus e um pouquinho no Flamengo e no Palmeiras, entendeu? Então, eles entravam em campo e a gente, moleque, ali no Alambrado, ou em cima do muro da Dona Marta, porque tinha uma costureira lá que deixava a gente ficar no muro até no intervalo, porque no intervalo a gente ia lá pro Chico Boiota, que ele era o porteiro, ele deixava a molecada entrar, porque a gente não tinha dinheiro pra entrar no começo do jogo. A gente entrava no intervalo com o Chico Boiota, que era o bilheteiro, ele deixava a molecada entrar. Eu, o João Mula, o Carlinho Boca de Véia, a nossa turma lá. Bom, aí, quando a gente... Hoje não pode falar apelido, hein? É, viu de cá? Aí os jogadores entravam e a gente ficava assim, olha o jeito que o Aloysio Mulato anda, olha o jeitão dele, ele é da portuguesa, olha só a chanca dele, olha a gaeta dele, olha o Paulistinha... Era a gaeta que era de botinha, né? Isso, olha o Paulistinha do comercial de Ribeirão Preto, ele tem gaeta também! Olha o tamanho do Toninho, né? Aquele donar... A gente pensava, só pelo rádio, que esses jogadores tinham 10 metros de altura e 5 de largura, né, de cá? Exatamente, eu ia assistir jogos com o meu pai, então, tinha aquela expectativa, a gente não tinha muito acesso aos jogadores, né? Como hoje tem. E, puta, eu ficava imaginando, como é que esses caras, né? Aí, quando eu fui pra ponte, naquela época juvenil, que você era obrigado a usar a chuteira, o profissional pedia pra você treinar com a chuteira, pra lanciar pra ele. E quando o Joaquinzinho tava na ponte, quando ele pediu pra mim, falou de cá, dá pra você usar a chuteira? Puta, foi o maior prazer, foi uma coisa que... Nossa, eu fiquei empolgadíssimo. Depois até o meu desenvolvimento foi tão rápido, que eu acabei jogando com... treinando no profissional com ele. Mas, olha que coisa, né? Antigamente era assim, você laciava a chuteira pro profissional. E lembrou bem, a gente tinha um... Queria ver o jogador de perto, né? Eu lembro que a ponte tinha um jogador, o Nilson, o Noca, ele era do Rio de Janeiro. Estou falando quando era moleque, bem molequinho. Ele é o seguinte, pra linha de fundo, lá pro gol da Fepasa, ele... Do lado das sociais, ele... Era... Apagava, assim, não rendia. Quando ele ia pro lado da geral, ele pisava na bola, ele ameaçava, mas tira o Garrincha, assim. Só que ele era mais... Ele era mais engraçado, assim, em termos de... E a torcida via loucura. Pronto, aí era um espetáculo, né? Quer dizer, uma coisa bonita de se ver. E ele... E ele fazia cada malabarismo, que eu vou falar pra você. Até hoje, a gente fica lembrando dessas jogadas dele. Então... Coisas boas, né? E a Ponte Preta teve uma época... Teve o Sabará, que se consagrou lá no Vasco. E lá no Vasco, quando ele parou de jogar, ele montou na ilha do Governador um bar, e bebeu o bar e morreu. E a Ponte Preta tinha um quarto zagueiro chamado Meia Noite. Aí você pergunta, o Meia Noite era loiro? Entendeu? Eu lembro da Ponte, assim, da minha época que eu ia assistir, era o Ciasca, Bruninho, Delen, era Pitico, Carlito Roberto e Carlinhos, Noca, Nininho, Baltazar, Bibi e Jansen. Bibi, o Bibi jogou... do Ipiranga, né? O Bibi jogou no São Paulo também. Então, o Bibi foi um baita de um jogador. Agora, você falou do Joaquimzinho, Gaúcho de Bagé, jogou na Ponte Preta, jogou no Corinthians, jogou no Juventus, no 15 Perascaba e no Fluminense. Ele morreu lá em Bagé. Entendeu? E até teve um programa de televisão uma vez, lá nos anos 60, no Rio de Janeiro, Mauro Montalvão apresentando, estava o presidente do Fluminense e estava também o diretor de futebol do Santos, Nicoral, Moland Villar. E aí, o Mauro Montalvão e tal, começou a criar polêmica, falou assim, é, é 64, Rio-São Paulo, né? E aí, e aí, quem tem mais time, Santos ou Fluminense? Pô, o Santos era bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores, América, aquele timão, né? Aí, o presidente do Fluminense falou, claro que é o Fluminense. Aí, Nicolau Moran virou, então, vamos fazer o seguinte, vamos comparar jogador por jogador. Aí, então, começa o senhor, presidente, começa o senhor a responder, quem joga mais? O Montalvão perguntou para o presidente do Fluminense. Quem joga mais? Gilmar ou Jorge Vitório? Claro que é o Jorge Vitório, que é novo, o Gilmar está velho, acabado, Jorge Vitório. Laurício ou Carlos Alberto Torres? Claro que é o Laurício, o Carlos Alberto nós mandamos embora, não vai dar nada mais, Carlos Alberto não, já jogou, tinha que jogar aqui, pronto. Back Central, quem que joga mais? É, Valdez ou Mauro Ramos Oliveira? Mesma coisa, o Valdez é muito melhor, novo, Mauro acabou, Calvé ou Iris? Calvé acabou, de Bagé também, a terra do Joaquimzinho, aliás, ele já faleceu também. É Iris, lateral esquerdo, é Dalmo ou o jogador Nonô, que depois veio jogar no comercial de Ribeirão Preto? É claro que o Nonô... Eu não lembro do comercial. É, era, era, era Rosana Ferreira, Jorge Peter e Nonô, Elis Gilio, olha, Maurinho Gerbala, Luiz Caio. E esse é quadro de saquinha. É, Luiz Caio. O time era Rosana Ferreira, Jorge Peter e Nonô, Elis Gilio, olha, Maurinho Gerbala, Luiz Caio Caio, Paulo Bim e Carlos César. Eu vi esse time jogar. Joguei com o Gerbala, joguei com o Gerbala na ponte. Ele jogava demais, né? Muito, muito, muito. Então aí o presidente Fluminense falou, é claro que o Nonô, muito melhor que o Dalmo que está velho. Aí o Nicolau Moran Vilar falou assim, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos perdendo aqui, o Santos está perdendo na visão do presidente Fluminense de 6 a 0. Vamos logo para a meia-esquerda? Assim, quem sabe a gente perde pelo menos de 10 a 1. Aí o Montavão perguntou, e aí presidente, e na meia-esquerda? Eu falei, ó, na meia-esquerda é o seguinte, o Pelé até que não é ruim, mas o Joaquinzinho está numa fase. Essa foi uma das melhores da história. Isso aí, Renato, Renato, ai meu Deus, o colunista que está fora do ar lá no Rio de Janeiro, cuidando dos cachorros dele em Itaipava, Renato Maurício Prado, essa ele que escreveu uma vez, eu achei sensacional. Olha, o Pelé até que não é ruim, mas o Joaquinzinho está numa fase. É, vocês sabem que, falando do Santos, eu tive uma passagem pelo Santos, uma passagem rápida, né? É um ano. E o time do Santos, assim, em termos de nome, de nível técnico, era excelente, era Serras o goleiro, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Oberdã e Rildo. Eu, Clodoaldo e eu, a minha, tinha Mané Maria, Douglas, Pelé e Edu. Que maço, ele está louco. Que maço, que maço. Ainda tinha o Nenê Belarmino, tinha o Fito Neves, olha, o time do Santos, era o Léo Oliveira, que eu não sei onde ando. Está na Bahia, está na Bahia. Era amigo? Não, é amigo, Se está vivo, é amigo meu. Está vivo na Bahia. Ele teve mal, mas ele está vivo. É, há muitos anos que eu não falo com ele. Algumas vezes eu ouvi você entrevistando, e ele falando do Santos, da Bahia, tal, isso já faz alguns anos. Eu não tive mais contato com ele, não. Ô, Dicá, mas colocando a coisa em 2018, você está com quantos anos, quantos filhos, e o que você faz na vida? Olha, eu estou com 70 anos, eu tenho quatro filhos, todos casados, né? Tenho dez netos, é pouco, né? Ô, louco, tem mais netos do que gol de fora. Você tem, ó. Sabe por quê? A gente mora, eu moro agora, hoje, eu moro em Jaguariúna. Ah. Os meus filhos, três moram aqui no mesmo condomínio que eu, aqui nós moramos juntos, no mesmo condomínio. Tem um que tem clínica em Campinas, é dentista, então ele, ele não tem como sair de Campinas. Mas a gente está muito bem adaptado, é uma cidade gostosa, você conhece, cidade pequena, bem aconchegante. Eu sou diretor de esporte em Campinas, então eu vou todo dia para Campinas, para trabalhar. Enfim, vida boa, vida saudável, com saúde, graças a Deus, filhos criados, os netos já começando a crescer, a gente está, uma família, a minha família, graças a Deus, é uma família que está sempre junto, almoça junto, como hoje, já está combinando aqui, vamos almoçar a casa de quem, e tal, enfim. Então isso é o que a gente leva da vida, e as amizades, né, Milton? Claro. São umas coisas boas. Mas estou vendo que você tem mais neto que gol de falta, hein? Ah, meu Deus do céu, mas eu tenho bom, gol de falta eu tenho bastante, hein, Milton? Opa, tem uns cento e cinquenta. Hã? Tem uns cento e cinquenta. Você bate a falta demais. Na porta eu fiz cento e cinquenta e cinco, fora portuguesa, né? Ah, então eu errei aqui. Não de falta, né, Milton? De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Agora, o de cá, quem gosta muito de ser o Mário Teixeira, o Mário Ponte Preta do Aldax? Nossa, o seu Mário, o seu Mário é uma pessoa, é gente finíssima, ele fala, toda vez que tem um evento, que ele, agora não está fazendo mais, ele fazia um evento lá, ele me chamava, aí ele fala, é o seguinte, eu vou contratar você, só para você vir, ensinar esses jogadores, bater na bola. Ele fala, seu Mário, não pega bem, como é que eu vou vir aqui? O treinador, o treinador vai me expulsar daqui, ele fala, não, não, eu mando aqui. Você vem. Você vem e ensina, molecada. Pô, caiu a linha do de cá, Bateram uma falta na trave, caiu o de cá.